Ok, ok, swing do VT BH, ragatón Toca o pagodinho MC Vertinho Chama nóis Ela vai com bonde do poder Só cola as top que é uma petição Ela é mig, ela é sal, ela é bala É doce como limão Joga o hashtag e partiu Quem viu, mentiu, se tem foto é montagem Cada um com seu poder O modelo dela é de majestade Mas ela tem um segredo Que agora vou revelar Quando toma escolpite Não consegue mais parar Desce pra mim provocar Sobe pra mim provocar Desce pra mim provocar Desce pra mim provocar Sobe pra mim provocar Desce pra mim provocar Ela vai com bonde do poder Só cola as top que é uma petição Ela é mig, ela é sal, ela é sal, ela é bala É doce como limão Joga o hashtag e partiu Quem viu, mentiu, se tem foto é montagem Cada um com seu poder O modelo dela é de majestade Mas ela tem um segredo Que agora vou revelar Quando toma escolpite Não consegue mais parar Desce pra mim provocar 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 Sobe pra mim provocar Desce pra mim provocar Desce pra mim provocar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL